Está se preparando para o Enem 2020? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós estamos com o guia prático para tirar nota mil na prova do Enem 2020. É a parte 5. Nós vamos juntos, toda sexta, 3 horas da tarde, até o Enem. Nós vamos juntos, rumo à nota mil. Bora lá começar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações e ter acesso a todos esses conteúdos que nós disponibilizamos diariamente. Vem comigo! Olha só, a maior dificuldade do aluno é interpretar o problema. Por quê? Na escola, nós aprendemos a decorar as fórmulas. Isso não faz com que a gente raciocine. Até na hora de montar uma cola, por exemplo, PA, você sempre vai botar o quê? A fórmula da PA. Não vai botar resolução como se deve raciocinar. Então pensando nisso, nós criamos o método MPP. E no início de tudo, nós usamos o que nós chamamos de método dos 50. Tá? Por quê? O método dos 50 é o início. Ele está dentro do método MPP. Por quê? O que acontece, galera? Só de você ler o problema, você já resolve 50% da questão. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica, está de boa. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Vem comigo. É só sobre a. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe mil reais por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha dois dias por semana, recebendo 80 reais por dia. Trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, é expressa por... Meu Deus! O que eu vou fazer? Primeira coisa. Sabe o que é uma... Vai cair numa funçãozinha do primeiro grau, Y e X. Onde ele só quer a fórmula. Tá? Então é o método de 50 aí. Agora vem o método do MPP, que é o método de resolução, que a gente complementa para resolver. O que você tem que ter em mente? Você quer a quantia Y semanal. Então já vou botar Y igual. Tudo bem? O gerente ganha mil por semana. Então ele é fixo na semana. Então o gerente fica mil. mais os outros funcionários que ganham 80 reais e trabalham dois dias. Se eu tenho X funcionários, um é o gerente, o restante vale X menos 1. Correto ou não? Ó, eu tenho X funcionários, um é gerente, o restante vale X menos 1. Vezes 2, vezes 80, vai dar o quanto a empresa gasta, né? Porque você tem X menos 1 funcionários que trabalham dois dias e recebem 80 reais. E aí vai dar. E agora é só resolver. Equacionei, viu? Que legal. Vamos lá, ó. Mil mais X menos 1 vezes 160. Show? Vamos distribuir aqui. Como é que fica isso daí? Y igual a mil mais 160X menos 160. Por quê? 160 vezes X é 160X. 160 vezes menos 1 menos 160. Então Y igual a 160X. Mil menos 160 dá 840. Então esse é o valor. 160... Opa, troquei aqui. Então, 160X mais 840. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Show de bola? Matou aí, sem estresse, 160X mais 840. Essa é a nossa resposta. Maravilha? Beleza? Bora lá para a próxima. Questão do Enem 2019 que a gente acabou de fazer. Vamos para o 2018. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus. Galera, o Enem tem muito texto. Então qual é o bizu? Sempre que tiver um texto enorme, figura, você pula, vai direto ver o que a questão quer. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Ele quer o ano de 2014. Então vamos lá. Lembrando, para você acompanhar a aula, baixa o material. Baixa o material da aula para você acompanhar aí. Tá bom? E assim você entra na nossa lista VIP. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus. O gráfico mostra a cobertura porcentagem. O gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos 2013, 2015 e 2017 no município de Belo Horizonte e Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não são informados no gráfico. Ele exige se chamá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos 2013 a 2015 e 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Aqui que está. Quando ele fala que a variação deu-se de forma linear opa, ficou horrível. Quando ele fala que a variação deu-se de forma linear ele está dizendo que esse gráfico é uma reta. Ele está dizendo que esse gráfico é uma reta que te lembra uma PA que te lembra uma função do primeiro grau. Tudo bem? É tudo a mesma coisa. Ok? Ok? Tudo bem? Opa! Dei um zoom aqui sem querer, cara. Putz, carilas. Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Foi. Beleza. Diminuir isso aqui. Deixa eu mexer aqui. Apertei aqui sem querer. Bora. 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 Aí é uma PA uma função do primeiro grau. Correto? E aí ele quer em 2014. 2014 está bem no meio aqui. Eu vou chamar de X. Galera, sempre esse termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, para chegar no X é só você somar o 67 com 59 e dividir por 2. Por quê? O crescimento é linear. Está em forma de uma PA. E ali é bem o termo do meio da PA. O termo do meio da PA sempre é a soma dos outros dois dividido por 2. Acabou. É só fazer isso. Então, o X vai ser... Opa, eu estou na frente. Vou deixar só a tela aqui. Eu estou bem na frente. X vai ser 67 mais 59 quanto dá 67 mais 59. Galera, 67 mais 59 dá 126. divididos por 2. Isso daí dá 63%. Está aí. Deixa eu ver qual o gabarito. É a letra B de bola. Marca o V da vitória e vamos rumo ao Enem. Letra B de bola. Muito bom. 63 está aí. Marca aí o V da vitória e bora aprender. Bora. Rumo a nota mil lá no Enem para decolar. Bora lá? Bora lá? Bora. Ó, se você se você seguir o método é isso que vai acontecer. Sou aluno do módulo completo MPP. Marcio Vieira Duarte. Estou aqui para agradecer a vocês pois em toda minha vida concurseira sempre tive dificuldade em matemática. Pela primeira vez com a ajuda de vocês com aulas sensacionais de fácil entendimento gabaritei a prova de assistente administrativo da MCA alcançando o lugar 50, né? 50, né? Não, para concorrência oitavo lugar na cota de negro. Muito obrigado por essa conquista. Juntos conseguiremos essa vaga. OBS, minha esposa errou apenas uma questão de cinco. Graças a vocês também. Rio de Janeiro, Nilópolis. Marcio, muito obrigado a você, a sua esposa e por seguirem o método porque não tem jeito, cara. Nós fazemos diariamente o nosso melhor. Se você fizer o seu melhor, o resultado é esse, é decolar. Tá? Então, faça o seu melhor, daí do outro lado que a gente faz o nosso melhor aqui e siga o método. E você que está se preparando para o Enem, siga o método, nossos alunos melhoraram as suas notas. Já mostramos aí nas aulas anteriores. Beleza? Então, bora lá para a próxima. uma pessoa possui um terreno em forma de pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal a D mede 50 metros e a paralela ao lado do BC, que mede 29 metros. A distância do ponto B a D é de 8 metros e a distância do ponto E a D é de 20 metros. Estou sublhando e depois eu vou para lá para cima. A área em metro quadrado desse terreno é você meu Deus! Como é que eu faço para achar a área do pentágono? Galera, não tem uma fórmula direta, mas se você fizer o que ele mandou, ele deu a diagonal a D, ou seja, aquilo ali. Essa diagonal a D aqui ela vale 50 metros. E se você reparar, você dividiu em duas partes. aqui em cima, deixa eu botar para cá, tem uma maneira de sempre jogar para cá, deixa eu botar para cá. Aqui em cima é um trapézio e aqui embaixo nós temos um triângulo. Em cima é um trapézio e embaixo é um triângulo. Está legal? Então, vamos continuar. Ela é para... Por que eu sei que é um trapézio? Porque a base ali, a D, é paralela a BC. Então, se eu tenho lados paralelos, eu estou diante de dois lados paralelos, estou diante de um trapézio. E aqui em cima mede 29 metros. 29 metros. A distância de B ao ponto a D é 8 metros. Então, vou até tirar aqui o vermelho da parada. Vou botar de lá, isso aqui. Essa distância aqui é 8 metros, ou seja, é a altura. Legal! a distância do ponto B a D é de 8 metros, a distância de E a D é 20 metros. Distância de E a D a distância forma um ângulo de 90 graus 20 metros. Aí, ele perde a área. Opa! Legal! A área desse pentágono é igual à área do trapézio mais a área do triângulo. Acabou! É só fazer. Como é que é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. quem é a base maior? 50 mais a base menor que é 29 vezes altura que é quanto? 8 isso tudo divididos por 2. Acabou! Beleza? Vou achar a área do trapézio 8 dividido por 2 dá 4 então essa área do trapézio vai ficar 79 vezes 4 79 vezes 4 4 vezes 9 36 1 2 5 6 4 vezes 9 36 7 vezes 4 3 vezes 7 Se tu está com medo de errar faz a conta que não é feio de cabeça tu erra 4 vezes 9 36 4 vezes 7 28 316 então aqui dá 316 metros quadrados Beleza? Agora eu vou achar a área do triângulo a área do triângulo Omar Oi! A área do triângulo base vezes altura sobre 2 50 vezes 20 sobre 2 20 por 2 dá 10 50 vezes 10 dá 500 metros quadrados quadrados muito bom muito bom muito bom Agora pessoal o que eu vou fazer eu vou achar a área do pentágono olha que coisa linda eu vou botar aqui a área do pentágono vai ser a área do trapézio que é 316 deixa eu ver como eu retorno vai comigo mais 500 que dá 816 metros quadrados está aí essa é a minha resposta qual é o meu gabarito letra C de qual o MPP eu vou passar no Enem coisa linda né coisa linda coisa linda coisa linda show de bola né bem legal questãozinha de repente tu sim rola e agora tu vê a solução show agora vamos lá no Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular uma pessoa recebeu 5 propostas A, B, C, D e A de planos telefônicos o valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas conforme o gráfico está ali essa pessoa pretende gastar exatamente 30 reais 30 reais por mês com o telefone os planos telefônicos apresentados qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gráfico previsto que é o mais vantajoso o mais vantajoso é aquele que vai dar mais minutos para ele eu vou focar só no 30 reais o valor mensal é aqui então eu vou fazer uma linha aqui de vermelho no 30 reais a interpretação de gráfico cai todo ano no Enem tem que estar em dia deixa eu até fazer melhor aqui fazer uma divisória melhor como é uma pessoa que é 30 reais eu tenho que ver em qual qual plano vai dar mais minutos para ela é isso que eu tenho que ver qual plano dá mais minutos para ela beleza então vamos lá esse plano aqui vamos ver o plano A o plano A é esse aqui o plano A segue essa linha o plano A quando chega aqui vai estar mais ou menos 20 minutos vamos ver o plano B o plano B não rola o plano B é 50 reais para qualquer coisa então o plano B está fora o plano C vamos ver o plano C vamos ver o plano C o plano C é essa linha aqui o plano C é essa linha aqui quando chega aqui o plano C ele dá 30 minutos então o plano C está ganhando com 30 minutos o plano A dá 20 minutos mais ou menos o plano D galera o plano D 30 reais dá 0 minutos vou nem separar o plano B a gente já viu que está fora agora vamos ver o plano E plano E 30 reais bate aqui entre 10 e 15 opa qual o plano mais vantajoso o plano D 30 minutos é o C esse é o gabarito cara mera interpretação de gráfico a gente pode até botar as coisas coloridas aqui para você ficar mais feliz vamos botar coloridinho já acabou a questão botar coloridinho eu gosto de botar as coisas coloridas vamos lá o plano A de laranja plano A vem aqui o plano A essa linha do plano A tem que fazer isso bateu aqui deu uns 20 minutos o plano A beleza agora eu vou mudar a cor para verde plano B plano B é 50 reais a juquia já não é agora eu vou mudar para essa daqui para vermelho plano C vou nem botar vermelho vou botar essa aqui plano C está aqui o plano C plano C vai ficar melhor para você olha aqui o plano C plano C pegou aqui 30 minutos plano C 30 minutos agora vamos ver o plano D plano D vou botar de cinza o plano D plano D de cinza 30 reais vai dar 0 minutos e para finalizar o plano E o plano E vou botar outra cor aqui para o plano E já falaram onde botar esse verde aqui para o plano E olha olha a linha do plano E olha a linha do plano E bate aqui vai bater aqui vai bater aqui vai bater aqui então qual que deu mais o 30 é bom que agora fica colorido e tu vê melhor show então gabarito letra C se você quer mais conteúdo siga as nossas redes sociais siga também a do Marcão está aí e a do Matemática para passar que está aqui se você quer ir para o próximo nível na matemática do Enem esse é o curso que vai fazer você chegar lá faz uma coisa aqui embaixo tem o link clica veja uma aula do curso e vem estudar com a gente rumo a nota mil no Enem porque aqui você vai ter um método MPP na íntegra na íntegra tá e a nossa mensagem não deixe nunca que alguém faça você se sentir como se não merecesse o que deseja desde sempre quando eu comecei lá eu queria ser professor sabe e muita gente falava pô vai fazer matemática vai ser professor ou seja fazendo como se eu não merecesse o que eu desejava pô tu não merece isso merece algo melhor para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter escolhido isso ter me encontrado e hoje está aqui né ontem batemos 500 mil seguidores muito obrigado a todos vocês ontem nós batemos 500 mil seguidores chegamos nos 500 mil seguidores agora é rumo a um milhão compartilha chama todo mundo se eu tivesse desistido lá atrás eu não tinha chegado aqui hoje então é isso é isso que eu estou falando para você se alguém está te desanimando no estúdio e tudo mais não esquece não deixa não cara se você tiver desistido vai se arrepender depois se eu tivesse desistido lá tinha muita gente ah pô vai ser professor vai ser advogado vai trabalhar com informática eu bati com o pé e falei é isso que eu quero para a minha vida e estou aqui hoje 500 mil seguidores no canal do youtube é a maior felicidade e assim nunca pensamos nisso ou seja aqui entra no mínimo no mínimo no mínimo são 500 mil pessoas que estão transformando as suas vidas aqui no canal do matemática para passar isso não tem preço velho vamos rumo próximo passo é 600k pois vem 700 e vamos rumo a um milhão então faz uma coisa para a gente chegar lá dá um like aqui que assim tu ajuda o canal a crescer mais chama aquele amigo para se inscrever vamos crescer porque conteúdo tem todo dia para você arrebentar show e lembra você não deixe nunca o que alguém faça você se sentir como se não merecesse o que deseja você merece tudo o que você deseja tudo é só você correr atrás é só a prova viva disso valeu galera muito obrigado obrigado a todos 500k rumo a um milhão valeu até lá